Qual a diferença entre professor de inglês e professor bilingüe? Você sabe? Qualquer dúvida e pergunta, pode mandar lá que aí... Nossa... Peraí... Jesus... Vai ser um gravídio aí que eu não vou gravar e eu fico toda sem saber o que falar. Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu recebi uma dúvida ou uma pergunta no Instagram da carolmelobd e eu achei extremamente incrível a dúvida dela e eu resolvi fazer esse vídeo. Se você tiver também qualquer dúvida ou pergunta, escreve lá nos comentários de algum post ou no direct mesmo, que sempre que der eu vou responder e eu acho super válido sugestões e críticas, porque críticas são construtivas e aí a gente consegue fazer depois um vídeo, um conteúdo bem legal para muitas outras pessoas. A dúvida dela é... Qual a diferença entre um professor de inglês e um professor bilingüe? E foi muito pertinente a dúvida dela, porque também isso aconteceu comigo, então eu posso dividir a minha história de vida. Para quem não sabe, eu comecei a trabalhar com inglês e com crianças quando eu tinha 16 anos. Antes disso, eu fazia alguns trabalhos sociais com a minha mãe e com crianças, mas não tinha nada a ver com relação à língua, mas eu tinha contato com crianças já. Então, com 16 anos, eu fui trabalhar no CNA, que é uma escola regular aqui em São Paulo, que tem, eu acho que tem outros lugares no Brasil, eu não lembro agora. E eu comecei a trabalhar como lab monitor. O que é um lab monitor? O lab monitor nada mais é que uma... Nossa, eu estou rouca. O lab monitor nada mais é que aquela pessoa que faz tudo. Eu trocava assento de cadeira, eu fingia que eu sabia arrumar computador, porque aí jogava para o Fábio, na época a gente se conheceu lá. Eu falei, Fábio, a gente falava, eu e a Sibeli que trabalhava junto, ó, esse computador aqui não está funcionando, e a Sibeli já abriu, tentava arrumar, e ele, vocês estragaram! Enfim, tem várias histórias dessas. E então a gente começou nesse lugar. E o mais legal no lab monitor é que a gente fazia os coachings. Não é esses coachs que o pessoal fica falando hoje sobre mudança de vida, né, psicologia, essas coisas, não. A gente era como se fossem aulas de reforço. Então, o aluno vinha e falava assim, eu acho que ainda tem essas coisas. Falava, ah, eu quero marcar uma coach session, porque eu não entendo o verbo to be. Porque ninguém entende o verbo to be. Aí eu ia lá, marcava o horário que a pessoa precisava, né, que podia vir. E aí eu me organizava, preparava aquela mini aula, que durava uns 30 minutos, alguma coisa, e eu dava aula. Foi um dos momentos que eu mais aprendi a utilizar a língua inglesa, porque eu dava aula de reported speech, e aí eu saía, depois eu ia da passive voice, e aí eu tinha que ensinar a ver as horas em inglês, que foi na sécula também que eu aprendi, porque eu tinha muito problema pra ver a hora no relógio normal. Então, assim, foi muito legal. Mas isso não é professor bilingue. Eu era professora de inglês, porque aí depois que eu virei lab monitor, né, eu fui promovida, e aí eu virei professora. Quando você é professor de inglês, nessas escolas, assim, de ensino livre que eles falam, né, de inglês ou de outra língua, você não precisa necessariamente ter pedagogia ou letras. Muitas pessoas têm, mas eu já trabalhei com pessoas que eram formadas em informática, ou em história, ou em engenharia e outras coisas, mas que tinham o conteúdo, né, sabiam sobre a disciplina, e aí davam as aulas de inglês. Não significa que elas não tinham didática ou não sabiam o que estavam fazendo, porque davam aulas super boas e incríveis. Então, o professor de inglês não necessariamente precisa ter pedagogia ou licenciatura. Diferente do professor bilingue. O professor bilingue, ele precisa, sim, ter pedagogia ou letras. Dependendo da escola, tem que ter os dois agora, né, e pós-graduação, entre outras coisas. Então, o que foi que eu fiz? Como que foi essa passagem, né, de escola regular pra escola bilingue? Para a minha pessoa, porque pode ser diferente pra qualquer outra. A Bela brincando com o brinquedo. Toda hora ela tem pra fazer isso, aí eu liga a câmera e ela começa a fazer barulho. Tudo bem, vocês não ligam, né? Vocês estão acostumados com a Bela. Então, os dois professores, os dois profissionais, devem falar inglês por muito tempo durante a aula, certo? O indicado, na verdade, do bilingue é que seja o tempo todo. Uma das diferenças também é que o professor de inglês, ele tá lá por quê? Uma hora e meia, duas horas dando a aula. Diferente do professor bilingue, que ele vai dar quatro horas e meia de aula com a pessoa, com a criança. Aí você fala assim, ah, Stephanie, mas tem escolas que tem programas bilingues e que são duas horas de inglês por dia e é bilingue. Bom, cada escola tem o seu método e o seu PPP, né? O seu projeto político-pedagógico. E não existe leis em São Paulo que digam, olha, pra você ser uma escola bilingue, você tem que ter tantas horas de inglês, tantos profissionais, tem que ter material, não tem que ter material. Infelizmente, a gente não tem uma lei que a gente possa se apoiar. Fazer o quê? Mas, em alguns estados tem, sei lá, no Rio de Janeiro e Santa Catarina, eles já têm, tipo, quantas horas você tem que ter direitinho. Mas qual que é a diferença que eu senti é quando eu tive que trocar, né? Quando eu passei de professora de inglês pra professora bilingue. A professora de inglês, ela tem o conteúdo pra dar. E aí ela vai ensinar um pouco mais a estrutura da língua. Então, ela vai explicar sobre a second conditional. Aí ela vai falar, eu vou usar o episódio do Friends pra poder usar. Eu vou pegar uma música, eu vou falar do passado. Eu vou pegar uma música do conto Play Yellow. Vou digitar a música e aí as pessoas vão ouvir e vão tentar preencher. Eu vou falar sobre partes de roupa. E aí eu vou ensinar. Isso seria professora de inglês, tá? Tem um mosquito aqui, peraí. Voltando. O professor bilingue, ele vai educar inglês. Ele vai ensinar inglês. Ele vai pensar em toda a questão do desenvolvimento. Que um professor normal, né? De língua portuguesa. Na educação infantil, por exemplo, precisa pensar. Ele vai pensar na questão social, emocional, cognitiva. Se a criança consegue entender 2 plus 2 equals... 2 plus 2 equals 4. Vai tentar... Vai ler um livro e não vai ficar pensando assim. Ah, eu vou ler esse livro. E, por exemplo... Ai, como que é esse livro? Ah, o Green Eggs and Ham, do Dr. Seuss. Que até fiz um vídeo sobre ele, né? Que eu assisti o seriado. Ai, eu tô usando a camiseta. Várias referências. Você vai ler o livro e você fala... Do you like Green Eggs and Ham? Quando você for ler pra uma sala que você é professora de inglês. Você vai focar no do. Você vai falar que é simple present. Você vai falar do like. Você vai criar vários exercícios relacionados àquilo. Uma professora bilingue, ela vai ter uma outra proposta. Não que as duas sejam erradas ou... São só propostas diferentes pro que a criança ou adolescente ou adulto quer. Então, a professora bilingue vai criar um ambiente com um formato que a criança possa comer Green Eggs and Ham. Que ela possa ler o livro de várias outras maneiras. Que ela tenha outros tipos de projetos. É diferente. São mais vivências, eu acredito, da professora bilingue. Os dois tipos de profissionais precisam ter um nível de inglês avançado. Mas, uma professora de inglês, dependendo da turma que ela vai lecionar, ela não precisa ter um inglês avançado. Ela pode ter um inglês intermediário. Quando você dá aula bilingue, né? Quando você tem uma escola bilingue, você vai dar aula pra uma criança bilingue. O seu inglês, quer queira que não, ele precisa ser muito bom. Você tá ensinando aquela criança a língua. Você não tá ensinando ela o Beabali, né? Você tá ensinando ela a vivenciar a língua. Ela tá brincando ali de fazer comidinha. E aí você tá conversando com ela. Você canta a música do Pera Cake. Aí você faz um cake. E aí você conversa com ela. Oh, you need to tie your shoes, can I help you come here? Oh, I loved your shoelaces, who gave it to you? E você vai conversando com ela, vai utilizando várias estruturas diferentes de uma professora de inglês. Que ela não vai utilizar todas as estruturas. Ela vai, tipo, narrowing down, assim. Vai ensinando uma por uma. Tem bastante escola de... Escola regular, assim, né? Escola regular não, desculpa. CMA, Wizard, Cultura Inglesa. Que usa até tradução. Por quê? Você tá ensinando a língua de outra maneira. Olha, de novo, eu não trabalhei. Eu só trabalhei no CNA. Eu não conheço todos os outros métodos. E os métodos mudam também. O do inglês era... Do inglês do CNA era Engage, Study e Activate. É bem legal essa abordagem. Eu posso até fazer um vídeo, né? E continuar os quadros sobre metodologia e abordagem. Mas, assim... Eu acho que a maior diferença dessa estrutura É que você... O seu foco não é só a língua Quando você é professora bilingue. Você quer ensinar o mundo e a cultura Através da língua. E você educa a criança Com a língua que você tá utilizando. Se você tá... Se você tem uma escola bilingue e espanhol Você trabalha toda a cultura junto com a língua. Então, você usa livros, é música, é jeito de falar. São várias coisas que você utiliza com a língua. Diferente de uma professora de inglês Que ela tá ali pra ensinar a criança a usar a língua, as regras, os vocabulários. E, normalmente, é um pouquinho uma coisa mais tradicional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E que eu tenha conseguido mostrar mais ou menos, assim, a diferença. Ai, eu esqueci de falar como é que foi essa trajetória, né? Desculpa, gente. Porque aí eu saí do CNA Aí eu fui trabalhar numa escola Que era já bilingue E aí foi super diferente pra mim Porque eu tava acostumada com aquele jeito Eu vou falar sobre abilities Eu vou usar o que? Aí eu vou pegar uma bola E eu já tinha... O CNA já tem uma estrutura um pouco diferente De algumas escolas que ensinam inglês, né? Então, eu fui brincar com a bola Fui fazer algumas coisas Só que não era bilingue ainda Aí eu fui aprendendo Que aí você utiliza músicas Que você tem o calendar Que nem vocês estão assistindo os vídeos de rotina, né? Então, você tem o calendar Calendar você não tem uma proposta professora só de inglês Normalmente, bilingue, você nem tem livro Porque você é a professora da sala, né? A referência da sala Que tá educando inglês Então, por exemplo Se a criança foi... Bateu na outra Aí você vai pegar ela Vai falar Say sorry to your friends We don't do this here We are nice We are kind Então, você tá ensinando Não só a questão da língua, né? A língua que tá trazendo a mensagem pra criança Mas você tá falando sobre emocional Você tem outras questões Entendeu? Que estão ali Então, eu acho que foi isso Aí eu saí do bilingue Aí eu fui pra uma outra escola Eu não sei se eu posso falar os nomes dessas escolas Eu acho que eu posso Porque todas eu amei trabalhar Eu fui trabalhar depois na Red Balloon E a Red Balloon eu trabalhei na Keynesine em inglês E tem uma proposta extremamente assim Disciplina positiva Growth Mindset Então, foi bem legal também Mas eu ainda não senti que era escola bilingue Eu senti ainda que eu era professora de inglês Porque você fica pouco tempo com as crianças Com a sala de aula Você tem uma coisa que você tem que ensinar ali Sabe? Tá escrito, tipo Você está ensinando sobre Fruit and vegetables E aí você tem que falar sobre like É diferente numa escola bilingue Que você vivencia de outra forma Outra coisa Outra coisa que está acontecendo Mas eu acho que é mais isso Que você tem que ter pedagogia Você tem que ter Ou letras Eu acho que pedagogia Pra ensino infantil Tem que ter mesmo Lógico, tá na lei Mas se você for dar aula Pra ensino fundamental 2 Eu acho que nem precisa ter pedagogia Só letras Só letras Professora bilingue Infelizmente Ou felizmente Você não pode ficar ali só no raso De ter só a sua graduação Você tem que fazer outros cursos sobre bilinguismo Você tem que ler bastante Entender que tem que ter empatia Que tem criança que não gosta de inglês E aí você vai ter que cativar e motivar ela A estar ali junto com você Você tem que ser adaptável Tem que ler bastante livros sobre o assunto Entender sobre a aquisição da linguagem Eu tenho um livro Vou até mostrar ele Eu gosto bastante desse livro aqui Que fala sobre a aquisição da linguagem Eu ainda não consegui terminar de ler ele Está na minha lista Estou lendo Mas o professor bilingue Ele tem que entender Como que isso aqui funciona Eu tenho algumas amigas Que fazem pós até em neuro De entender como que a criança aprende E poder ajudar Criar outras estratégias Eu acho que Não que o professor de inglês Não faça essas coisas também Mas eu acho que o professor bilingue Ele Além da língua Que ele tem que saber Bastante coisas sobre ela E saber algumas expressões Eu vivo lendo coisas em inglês Assistindo Ouvindo música Você também tem que entender Que você educa em inglês Então, por exemplo Um professor De Antigamente Ensinaria a criança matemática Um professor de inglês Não vai ensinar matemática Um professor bilingue vai Ele vai ensinar matemática em inglês Ciências em inglês História em inglês Isso também é uma Diferença assim Bem grande Assim, distinta Que eu não tinha falado antes Eu acho que é isso Se você tiver outra dúvida Coloca aqui nos comentários Ou manda lá no Instagram Coloca também Qual que é a diferença Que você acha que é De um professor de inglês E um professor bilingue Porque se você percebeu Foi difícil Para que eu conseguisse Explicar isso Porque eu acho que é uma coisa Tão junta Às vezes Os dois Que é difícil você achar Uma diferença Não é mesmo? Mas coloca aqui embaixo Qual que você acha que é E qual você é Você é o que? Professor de inglês ou bilingue? Eu me descobri como professora bilingue Eu não gostaria de voltar A trabalhar como professora de inglês Eu não me vejo ensinando regras E essas questões Tanto que eu nem faço Aulas particulares Eu não me adaptei com isso Diferente de professora bilingue Ou fazer o homeschooling Quem sabe? Eu acho que eu sou mais assim Curtir a vivência Estar junto E aprender junto Construir o conhecimento Através da língua Ou se conhecer Enfim Eu acho que Sou mais bilingue Mas e você? Coloca aqui embaixo Não esqueça de curtir De comentar Que eu já falei E compartilhar esse vídeo Tá bom? Beijo